Entrou mal feita, por daqui que o Gara, yeah! Traz juntos, e vocês ambos vão sobreviver isso. Tá vindo pra frente. Não matou! Sério? Ele tá do lado, velho. Esse batista tá aqui. Estranho que você tá vindo aqui. Corra! É... isso aí? Tá. Pô. Pô. Chama a Thais, hein, que eu dropo pra você. Vem lá, pô! Vem lá, pô! Vem lá, pô! Vem lá, pô! Ah, é, é mais fraco. Eu queria uma mais fraca! Tinha uma duasinha lá em cima, se tá cunido. Eu queria uma duas mais fracas. Não devia ter feito isso, pegar a mão também. Vacilei. Vem lá. Foi cerrado. É, foi mal. Ficando cerrado. É? Você percebeu que a gente... Eu não vou falar, velho. Eu vou deixar você perceber. Eu vou deixar você perceber a merda que você tá falando Ué, ah, você também tem esse cano cerrado? É, então pega a mag. Uau! Você tem o que 10 anos nessa merda? Não, tipo, eu nunca comprei uma cano cerrado, então é assim. 10 anos já viu essa porra, cara. Não, você já comprou uma cano cerrado? Hum, eu acho que nunca comprei cano cerrado, eu acho que eu nunca comprei cano cerrado. O cara ali na frente. Porra! Ele tá nesse cantinho aqui pulando que nem retardado, quer ver? Isso é errado, isso é injusto, ele tava bugado. O que eu falei? Você está por um pequeno desafio? Que merda! Se eu não saísse, ele ia continuar bugado, velho. O cara não sabe se eu não... Eu acho que eles não vieram nenhuma vez por aqui, né? Eu vou ficar aqui. Não tinha aquele piscando? O que? O que é aquilo piscando lá? Ah, você? Ah, tá. Ai... Ai... Eu vou ficar lá... Tô, tá. Tá, tá. Cadê... Tá... Ai... Ah, eu posso comprar pra você. Ah, será que eu posso comprar pra você junto ali? É, custa mil e cinquenta essa merda, ó. Eu na dúvida se eu devia ter pego essa XZ, meu. Ai, meus olhos coloridos, tudo esqueleto. Puta! Boa! Boa, estão vivos! Eles olharam pra mim. Tão vindo aqui no bait, né? Tá, já que essa desgraça aí pra você ver isso arrombado, vai! Que vai você? Caralho, vão ficar vivos à me... Não vá, não vá, que ele vai sair. Estão fazendo progresso, mas eles ainda não deixaram. Eles estão trazendo as grandes armas. Eita! Tu quer achar um lugar melhor? O que é um lugar bom? O quê? O quê? Porra, que ele chegou correndo... Caralho, velho! Caralho, velho! Não acredito, velho! Cara, eu vou testar a XZ, minha moral, velho! Poxa, XZ é tão fraco que vocês... Tipo, três balas se não for na cara. Caralho, que nada! Ele tá se fudendo, velho! Comunique! Fique alerta! Você pode fazer isso! Porra, cara, só que nada! Ele chegou correndo me acertando o HS, velho! Vai se fazer aí! Caralho, a gente ficou uma semana sem jogar essa merda! A gente não sabe nem... Olha só! Eu vou ficar aqui, velho! Falei, velho! Foi ele! É bom que eu possa escolher Eita porra Tô com medo, eu tinha uma vez que eles viram por ali, eles chegam por ali Ok Ficou focado, você está fazendo ótimo Eu posso? Eu posso? Eu vou deixar a nuva aqui, quando acabar a bala eu puxo a x1 Ou eu puxo a nuva Tá virando atrás de você? Olha só, olha só isso, seu vagabundinho Os dois de vocês estão fazendo ótimo! Tô com medo Tô com uns tiros na cara, velho Não sei se estou de atrás do troço ali, velho Não sai dali de trás não Eu vou fazer isso, velho Eu só vou da cara quando esse cara estiver perto Não vou fazer nada de longe mesmo Vamos jogar esse H aí eu posso Eu não vou me acertar aqui, velho Olha o país É, essa posição aqui é boa É, vou ter que usar essa merda, essa coisa, eu não queria É, toma foda-se Você está quase fazendo Vai aparecer Falta o tanque, né? É, ele já falou que... É agora que vem o tanque? Acho que ainda não, acho que é no próximo Ah, ele até morre Eita porra Estou indo, Bruno Eu não tô vendo, ele está tirando a... É, é assim que se torna Lixo Dois cara Só me tiro na cara dele De doce Só mais cinco, o resto de mais é o tempo Atenção, Heavy Phoenix, eu vou para a sua caminho Ah, vou comprar uma Molotov, pô. Sacar fogo no tanque. Se você matar de Molotov, não conta o que é. Ah, mas é o tanque. Merda. Ele tá vindo por aí. Tá vindo do seu lado. Tem mais um do meu lado. Era o tanque. Você matou ele? Não. Cadê? Aí, o tanque. Eu vou me acertar. Volta toda. Caralho, velho. Ele deixou com oito ainda. Ele foi horroroso, velho. Mas, foda-se, completou. Oito de bônus. Hã? Firestarter. Isso foi o melhor que você fez. Você causou 25 de dedo com fogo. De tudo que você fez, o melhor que você fez foi isso. Porra, é essa, velho. Eu também não cadei, praticamente. Pois é, né? Esse filme de constroção. A merda. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho